E aí pessoal, Parque Alfredo Werner Niffler, famoso buracão aqui na Vila Morangueira, um lago aqui, um parque, o pessoal tirou onda legal, hoje uma segunda-feira, 17 de abril 2023, segundo ano, por volta das 17 horas, está bem tranquilo, bem sossegado, pouquíssima gente, segunda-feira, onde o pessoal está trampando, ali tem um sanitário muito bom, e aqui desce em direção ao lago, essa plantinha vermelha ali na frente, aqui uns pedrinhos de manga, uma área de recreação para garotada, passarada ali, a gente descendo um pouquinho aqui, vocês conhecerem esse parque Alfredo Niffler, faz conhecido com buracão aqui em Maringá. Lá em cima, faz uma sequência de uma pista de caminhada, vai mil metros circundando o parque, e essa aqui, circunda aqui, mais abaixo, 800 metros. Essas mangueiras aqui, muito comum aqui no Paraná, na época da manga. Fica que fica legal, essa é a primeira tomada do parque. Descemos as escadas ali, a gente faz a festa, e aqui, uma nascente muito boa, onde começa a originar um riacho, formou o lago, formou um riacho, junto aos riachos laterais, e forma a bacia do rio Pirapó, que praticamente é um arco divisório da cidade, onde divide duas bacias bacias, à direita do vídeo, as águas que nascem no sentido do Rio Ivaí, à esquerda, que nasce nesse sentido aqui, daqui, Doravante, é Rio Pirapó, que deságua no Rio Paranazão. Aqui se aproximando do lago, hoje muita pouca gente caminhando, é comum a tarde que o pessoal faz suas caminhadas, a peça aqui é liberada, a pesca, o pessoal bateu um tuconorazinho, as tirapinhas, costuma sair um peixinho, olha, é uma nascente muito bonita, está chuviscando um pouquinho, determinar onde passa aquele escasso, uma tubulação ali, que desce aí, iniciando o riacho. Aqui pessoal, a dimensão do lago, aqui geralmente passam os caminhões da prefeitura, pra abastecer, pra aguar os canteiros aí, das avenidas da cidade. Olha bem ali, nesse arvore da nascente, forma seu lago, é o começo de um riacho. Aqui, se estende um pouquinho mais, é um local aqui pra bater uma bolinha, onde o pessoal bate uma bolinha legal, onde passa aquela moto ali, é o carro, é o final desse parque, mas uma área boa pro pessoal bater uma bolinha, ela tá bem sempre brinca, brinca legal, e pra você dar uma caminhada, não é um parque grande, é um parque pequeno, mas bem aconchegante. Era pra você ver o sol ali, ó, vai se pôr nessa direção. Bem gostoso fazer a caminhadinha aqui, tanto de tarde, como de manhã, local seguro, tranquilo, sem complicação nenhuma, bastante agradável pra caminhada. Tá aí a área de recomposição florestal, o pessoal tá reforrestando aqui, essa marcha aí, essa viradinha de barranco, pra ficar legal. E assim, a gente vai fazendo a volta. Se eu colocar aqui no cantinho, aqui na minha direita, onde tem essa caixa d'água, onde o pessoal gosta de bater uma varinha, um lugarzinho mais fundo, costuma ser um peixinho, onde o pessoal se diverte legal, passa aí. Se sair peixinho, sai, sai uma tilapinha, às vezes, o mais sortudo pega um tuconarezinho, um solta, outros levam, é liberado, fica a cargo de cada um. Aqui você começa as caminhadas aqui à direita, dessa rampa, são de mil metros, se você circunda o lago nessa direção, aí você faz oitocentos metros. É comum, nessa margem aqui, tá lotado de pescadores, de tardezinha, um dia bom. e tá ali, um poeiro tentando a sorte com a sua varinha, varinha armada, espera-se de pegar o seu peixinho. Trouxe um coador, tá botando fé? Boa sorte, boa sorte pescador. e tá bom. E aí Tchau, tchau. Tchau. E aqui, a academia da melhor idade, ou terceira idade como queiras, aqui está a vãzinha, deixei estacionada aqui na rua de cima, sempre eu deixo ela aí, faço uma caminhadinha, depois uns exercícios aí na academia, para dar umas esticadinhas nos nervos, eu vou para casa, lugarzinho gostoso para fazer um exercício, uma caminhadinha, curtir um pouquinho na paz, sossego, para dar tranquilidade, e pertinho de casa, são os três caimbas da minha casa, bem agradável, gosto muito de vir aqui, sempre que sobe um tempinho à tarde, que eu não tenho outras coisas para fazer, eu venho aqui fazer minha caminhadinha nesse local, revezo muito em vários parques em Maringá, vários locais para você caminhar, todos bem agradáveis, aqui em um deles, hoje eu estou registrando aqui, Parque Alfredo do Nifer, o buracão da Vila Morangueira, aqui na cidade de Maringá, é um cantinho, cantinho para ajudar, da amostra caminhada, como cada um tem no seu lugar, olha aquele ninho legal, caiu as, caiu as folhas da árvore, e o ninho ficou a amostra, não sei ninho do que que é, mas está ali, amara que o bichinho tire o filhote, é assim, Parque Alfredo do Nifer, Maringá, faça a regra e dá o truco, é nóis, para que muito, se com pouco, eu sou feliz.